Hello, sigmores! Olha com quem estou aqui! Nem me apresentei, pegou uma maluca. Gente, então, pra quem não conhece, meu nome é Thaisa, tô aqui no sítio com esse ser. Oi, neguinha! A neguinha do tamanho do Valentim. Esse ser que se chama Valentim, pra quem também não conhece. Cara, se tu não conhece o Valentim, acompanha o meu canal que você vai ver... Só tem loucura no meu vlog. Você vai ver a figura que é isso aqui. Você vai se acabar de rir, pode pesquisar aí. Bota Valentim, ThaisaRB, você vai achar bastante coisa. Mas enfim, gente, esse vlog aqui é só de um dia que eu vim aqui fazer nada, porque eu tô morrendo de saudade dos meus filhos, porque eu tava correndo prova direto todos os finais de semana. Então, hoje é uma segunda-feira que eu tô trabalhando de casa, e eu vim ver minhas crianças, trazer cenoura e biscoito, enfim. Então, venham comigo. Valentim, ultimamente, tudo que é mastigável ele come, entendeu? Não tem essa de tipo, ah, eu só como cenoura, eu só como goiaba. Não, amor. Dá pra mastigar? Tô comendo. E olha a raridade, gente. Ele tá branquinho, lindinho. Isso é raridade. Não tô entendendo. Se eu chegar aqui amanhã, provavelmente já vai estar podre de sujo de novo. E ele tá com uns arranhões, vocês tão vendo? Com certeza ele apanhou de alguém. Esse alguém deve ser Teteia. Ali em cima, ó, no lombo dele. Quase na garupa. Tão vendo? Tem um baita de um mordidão. Aqui ele deve ter o quê? Azucrinado a vida de Teteia. Teteia foi lá e tamo lá dentro, porque quando Teteia não tem minha conversa. Você quer mais cenoura? Vem cá. Vocês já iam pensar, nossa, uma cenoura enorme pra um poninho desse tamanho. Ele destrói isso aqui rapidamente. Ó. Rapidamente. Ele tem uma fome que eu acho que, ó. Isso tá metade já. A fome dele deve ser igual dos outros cavalos. Aí deixa eu falar pra vocês. Aqui cada um tem um piquete, ó. Aqui é o piquete do Valentim. Que é bem grandinho, por sinal. Ali é o do famous cat. Ó, ele sabe que é ele. Que já foi da Miss Squal. Aquele ali é o do Maximus. Que já foi do famous cat. Oi! Ó lá, fica todo mundo me olhando quando eu chego. Lá é o da Squal. Aqui é o da Pepe. Eu tô achando todo mundo um pouco mais magro. Tô achando a Squal mais magra. Esse dia eu vim aqui e ela tava roliça. Estranho. Estranho, estranho, estranho. Ô, Valentim! Ó lá. Tô falando o que ele causa. Não é pra você... Aqui, gente, comendo... Não é pra você comer saco, querido. Ele tava rasgando o saco da cenoura pra ele comer a cenoura. Gente, eu não sei se é porque desde sempre eu acostumo os meus cavalos a comerem petiscos. Mas assim, hoje em dia, todos eles gostam muito de tudo, assim. Tá, pra não dizer todos. O Maximus é o único que não come cenoura. Não come cenoura de jeito nenhum. Então assim, acho que de fato ele não gosta. Mas agora que ele tá aposentado e tá aqui mais perto de mim, toda vez que eu vejo a trazer cenoura eu vou tentar dar pra ele. Ele vai acabar gostando. Porque a Squal já foi aquele tipo de água que não comia nada. A Squal não comia nada. Nada. Nem rapadura. E aí toda vez que eu ia vê-la lá em São Paulo, né? Minha filha, quando você ainda molhava longe de mãe, eu levava. E eu levava, e dava, levava, e dava. Ela não queria, eu insisti, insisti, até que um dia ela resolveu provar, gostou. E aí ela foi... Hoje em dia ela é uma draga, amor. É igual a Valentina, ela come tudo. Né, filha? Não tem essa. Ela come maçã, ela come... Ela só não come banana. Ela come pera, ela come goiaba, ela come cenoura, ela come biscoito. O biscoito que eu dou é esse da Benefit, ó, da Supra. Eles são enlouquecidos por esse biscoito, porque tem melaço dentro. E, gente, vende na M&M Cabristos, vende na Renata Country. Só vocês entrarem lá no Instagram deles e encomendarem. É uma delícia pros cavalos, né? Eu já provei. Não é ruim, não. Os cavalos ficam enlouquecidos. Então é uma forma de você paparitar o seu bichinho, né? Olha, gente, eu cheguei aqui bem na hora deles comerem. Meu mosquete tá papando. Né, filho? Tá gostoso? Tá gostoso o seu papá? Ele tá comendo a ração. E aqui tá a alfafa dele, ó, na redinha. Que papá gostoso desse amanhã ver. A ração que a gente dá é a ração de manutenção, né? E a alfafinha dele, que deveria estar molhada, mas não tá. Mas eu sempre peço pra dar a ração. É, alfafinha molhadinha. E você, meu amor? E vai ver. Olha o Máxima, gente. Nossa, Máxima, mas já? Já amassou tudo? Você já papou tudo? Já? Já amassou tudo? Ó, gente, isso aqui é suor, ó. Dá calor mais cedo. Olha aqui a marca do suor. Meu Deus, pensa numa fome também. Pra alimentar esse tamanho de corpo. Aí aqui é o coxinho de água deles. Tem boia. Então, nunca fica vazio, né? A alfafa do Máxima, mas aqui também. Pra cavalo que fica solto. A gente sempre bota do lado de fora da baia. É porque o Femmos tá preso, né? Por conta da mão dele, da laminete. Como o Máxima... Ué, tomou susto? Tadinho. Com o Máxima, fica solto. Ele come aqui do lado de fora. Gente, não sei se vocês têm estômago pra ver. Eu não tenho muito. Aí ele virou. Duque, vem cá. Duque. Duque, vem aqui. Ele brigou com outro cavalo. Duque não é meu, Duque. É do Fred. Daqui do City, né? Ele brigou com outro cavalo. Ui. Ai, que nervoso. Tadinho, esse cavalo é guerreiro, tá? Mas ele é arteiro toda vida. Arteiro toda vida. Vem cá, Duque. Pra eu mostrar. Ele vai lá arranjar rolo com os outros. Ainda mais com a Beauty. Você tá papando? Tem papá pra você aí? Tem papá! Gordo. Oi, Beauty. Oi, Beauty. Ai, porra. Ela quase matou a galinha. E aí, cara? Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tu é muito doido, cara. Tu só se mete em confusão. Olha lá, gente. Ai, que nojo. Eu tenho muito nervoso de... De corte, assim, né? Pro fundo. Parece que tá bem nojento, inclusive. Ai, que nojo. Oi, Beauty. Você tá papando? Que linda! Nossa! Que dragão! Vou botar pra você, cara. Peraí. Peraí. Gente, a Beauty, ela fica solta. Olha só. Ela é maravilhosa. Só que bem aconteceu um negócio não muito legal com ela. Graças a Deus que ela... Tá comendo bem. Ela perdeu metade da língua. Bizarro, né? Ó, mas acho que ela tem dificuldade pra mastigar. Podem ver que ela mastiga e cospe. Mastiga de novo. Por conta do freio. Ela tava amarrada com o freio. E aí... Ela estacou. E metade da língua foi com Deus. Aqui, ó. Vocês tão vendo? Ela meio que come e cospe. Eu não vou ficar muito perto porque ela é meio doida. Meio mal-humorada. Você já tá comendo, filho? Sua alfafa. Ai, que delícia, mãe. Tô comendo alfafa. Eu amo essa fita. Eu amo essa fita de aposentado. E você, pequenininha? Cheia de fio. Tá todo mundo comendo. Essa é a hora que ninguém me dá atenção. Todo mundo só quer saber da própria boia. Gente, sabe uma coisa que eu sempre faço quando eu chego em qualquer lugar que meus cavalos estejam? Seja prova, seja sítio, seja CT. Eu olho o gosto de água. Se tá cheio, se tá limpo. Pega essa dica, tá? Aprendi essa dica com... Meu outro mestre, Miguel Dias. Eu tenho dois mestres hoje em dia, né? Nivaldo e Miguel. E Miguel sempre foi o tipo de treinador que eu chegava olhando, sabe? O coxo da água e tal. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. O coxo da água. Se tá cheio, por exemplo, da escola. Tá vazio. Botei pra encher. Porque assim, o cavalo não pode, em hipótese alguma, ficar sem água. Um dos motivos da cólica, dentre tantos e tantos e tantos, é a falta da água. O coxo da escola chegava, tava seco até. Posso nem pensar, nem passar pela minha cabeça essa água ter cólica, né? Não pode. Nem passar pela cabeça. Então, peguem essa dica, tá? Às vezes passa batida, às vezes o cavalo bebeu tudo, o tratador não viu, enfim. Mas, eu costumo falar que ninguém cuida das nossas coisas como nós cuidamos. Então, que sejamos esses tipos de dono, né? De cuidar muito. Sabe aquele ditado? É o olho do dono que engorda o gado? É isso. E ela tá aqui papando. Pô, gente, olha o piquete da escola como é grandinho também. E aqui tá a alfafa dela. Ó. A alfafinha dela. Quando ela acabar a ração, ela vai vir comer. Aqui o piquete dela. Ó. É bem grande também. Bastante verdinho pra ela comer. Mas a escola não é de pastar muito, nunca foi. Vocês podem ver, ó, que o dela fica bem verde. Enquanto os outros estão super batidos. Olha o da Pepe, tá super batido. E o da Esqual fica maior. Valentim, super batido, porque ele é uma draga. O da Esqual sempre é o que fica mais cheio. Ele é muito lindo, fala a verdade, gente. Não é porque é meu não, mas... É lindo demais. Essa manchinha, essa frente aberta dele é tudo. Nossa, é muito lindo. Ele passa receita da beleza. Como faz pra que ele é tão lindo, maravilhoso, lord desse jeito. Quando quer. Lorde quando quer. Ai, perfeito. Mas é muito perfeito. Essa linguinha aqui que me conquistou, ó. Essa linguinha. Olha com quem eu tô. Olha com quem eu tô. Eu amo um biscoito, minha mãe. Eu amo biscoito. Vem cá, Fê, moço. Vem cá. Vem. Vem. Isso. Lindo. Lindo demais. Tá bom. Morda minha vida. Tá por aí, já. Ai, gente. Meu corpo não aguenta limpar casco. Mas a gente tem que limpar, né? Principalmente o do Fê Mosquete, que precisa ser... Limpo duas vezes ao dia. Então, sempre que eu venho aqui, eu limpo. Independente se já foi limpo ou não. Eu limpo. Tava bem sujo. Mas o menino falou que tinha limpado mais cedo. Então, eu já limpi agora de novo. E vou limpar o do Máximus. O Máximus, a gente tá tentando manter ele sem ferradura. Só casqueando. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vou limpar seu casco, meu filho. Você vai deixar numa boa ou você vai emburrar? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Assinto saúde, ó. Assinto saúde pra limpar casco. Ui. Não tenho coluna. Eu não tenho. Coluna. Pra limpar o casco de vocês. Calamba. Vamos tirar essa remela? Você não tem mãe, não? Pra limpar a remela sua? Vem cá. E ela vem. Melhor aí. Vem cá. E ela não se nega. Pronto. Já tirei. Pode abrir o... Que drama. Eu tiro a criatura e fica com o olho fechado. Mó tempão ainda. Não. Só tirei sua remela. Coxinha enchendo. Ficando cheio. Ficando cheio não, né? Porque caraca é tão grande que demora pra encher. Mas vai ficar cheio ainda. Aqui, gente. O limpador de casco. É muito velho. Tá? Mas limpador de casco é um negócio que dura muito. Se não perderem, né? Porque caraca, eu nunca vi. O povo perde muito o limpador de casco. Porque leva pra prova. Aí leva pra limpar o casco antes de entrar em pista. Aí larga em qualquer lugar. Aí perde. Mas esse aqui, queridos. Ó. É muito velho. É tu limpa. Depois tu passa a escovinha. É top. Tem uns que são só um ferrinho. Tipo, isso tudo aqui é ferrinho. Só um ferrinho. Mas aí é mais fácil ainda de perder, né? Esse aqui não é tão fácil. Porque ver ele é um pouquinho maior. Ó a minha mão toda suja. Gente, meu Deus. Toda hora que eu paro esse aqui, eu tô mais descabelada do que eu já estava antes. Mas, gente. Então é isso. Eu vim me despedir de vocês. E despedir desse grandão. Ai, ele é muito grande. Muito lindo. Muito maravilhoso. E de mamãe. Isso aqui tá feio. Preciso de um banho. Mas hoje não dá pra dar banho. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse dia. Sem nada pra fazer aqui no sítio. Quer dizer, tinha coisa pra fazer, né? Como limpar casco. E acabar com a minha coluna. Como ver os postos. Mas eu digo assim, sem nada programado. Que eu vim só ver. E passar um tempo com minhas crianças. Meus amores. Minhas vidas. Nossa. Ninguém liga pra mim quando tá comendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante. Olha o que eu acabei de ver aqui. Era quando o Halifax ficava aqui. Com certeza. Rueu tudo, ó. Ó. Acabou com a madeira. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante. Se inscrevam no canal. Manda pra amiga que gosta. Pro amigo. Compartilha. Primo, tia, mãe. Enfim. Compartilha com todo mundo. Pede pra eles se inscreverem também. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.